O arroba é alemão R6, Gabriel, é alemão R6, só não tem o underline. O que é isso? Eu tô ligando aqui no negócio. Matar de smoke vai ser meio difícil, sem reforço aqui, cara no aquário, socorro, vou morrer. O que é isso? 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 É a aparelha do... O que é isso? Ah, direita da porta Só a Blackbeard Só a Blackbeard Ah, caralho, pai Ah, cara Porque eu me emocionei e fui atrás da Q, cara Que triste, né, mano? Que triste Que triste, né, mano? Eu me senti o Haas agora, mano Me senti o Haas aqui Ele sempre dá essa trolladinha no final, mano Que triste, né, mano? Muito triste, velho Eu trolei Era só a FAQ de 12 aqui no report 12 Bem nice Triste, triste Muito triste Se quisesse dar pra ter ganho sim, mano Se fosse um campeonato Eu não faria isso, mano Mas também o time eu acho que não entregaria assim pra mim, né, mano? Tem esses dois pontos Tem que matar mais dois, galera No mínimo Porque aí eu não troco pra 4x3 Ah, eu fico 3x2 Joguei mal Zaha É É bem isso, velho Nossa, mano, era só ficar aqui, ó Close range de 12 aqui no montanha, ó Se ele fosse ressar eu pegava Se ele me rushasse eu pegava Muito triste, ia ser um baita de um conteúdo Eu vi que a narra aberta Tô louco Onde é isso? Aproximação de escândalo inimigo iniciando o relógio E na principal E na principal Ele nem da onde eu tomei Ele nem da onde eu tomei Eu colho o bacto, eu colho o bacto Aaaaah Já é dois, dois Sofia e Lair 4x3 é Ash e Jagger, e 3x2 é o resto. 16x10 é Troll. 10 segundos para inserção. Vou ter que fazer... Acho que vou... Fazer a famosa play. Sua missão é localizar... A famosa Kurtz Vitor. Vamos, cara! O Doc está no ar. 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 Um agente aliado recente. Um agente aliado recente. O Doc está no ar. Na verdade Eu nunca vi alguém de uma peça porra Camisa muito foda Sim, mano Essa camisa aqui é muito foda, cara Sem meme, é muito bonita, mano Tá manocou Madruguinha 6 tá pro troll Madruguinha 6 Madruguinha 6 não é mais o mesmo Insecção em 10 segundos 5 segundos Madruguinha 6 não é mais o mesmo Terra, pode entrar, lembra? Terra, pode entrar, lembra? Preparado, cara! Vamos! Por que tem arame, cara? Vibes! Só o smoke no boco! Vamos comer ele, vamos com ele então! Ele tá... Ele tá na porta do... Tá pra direita, alemão! Vou plantar na coca aí, calma! Beleza, beleza! Bora, 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 bora! Ele pode recuperar o... Ah, tá no banheiro! Um agente das forças aliadas! O desativador foi recuperado! Um agente das forças inimigas! É o... Ele vai ficar pulsando, tá? Isso aí! Vai aí, safe! Pode plantar! Que cara louco, mano! Que cara é maluco! Aí não, né? Aí não, né? 10 kills! 10 kills é 3x2! É 3x2! É 3x2! Se matar mais que eu matei na 4x3! Que eu matei 12 na última ranked! Se eu matasse mais que eu matei na última ranked! Aí eu mudo! Só que eu pensei, mano! Vai ser muito difícil matar 13 na outra ranked! Tá ligado? O drone localizou uma bomba! Quando que eu mato 13 numa ranked, mano? Só em pedrinhas que eu mato 13 na ranked! É, mano! Eu matei 12 numa e 10 na outra! Eu não sei o que tá acontecendo! Eu acho que eu tô com algum... Acho que eu tô sob efeito de... Sei lá, mano! Alguma coisa aí! Eu vou acertar em 10 segundos! Ah... Ah... Você localizou uma bomba! Vá até lá e desative-a! Você ficou com o desativador! O desativador foi recuperado! Tem ninguém atrás do barhose,vão! Quer fazer neige pela janela do barhose? Tem que durar! É o bar! Faz neige! Eu queimo! Eu queimo! Relaxa! Cozinha! 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 A gente tem bomb na cozinha. Aqui tá no Grom. Essa Falcon aí fora, não sei o outro não. O desativador não... Os três tá aí no bomb, os três no bomb. Smoke na dispense, a Falcon no porta. E essa Clash. Tá, eu vi os três no mob. É a Clash com o indivíduo. Pegou um com a Clash, é só a Clash. É, eu matei mais que na última ranked, guys. Aí eu acho que vai ser... Realmente, 3x2. Dalton. Rank de hoje. Mansão e litoral. Agora. Mandei pro alto aqui, né mano? Essas ranked, tem que ir pro e-tube, né mano? Mínimo. Quebrei algum gadget. O que eu posso quebrar daqui, mano? O ODS aqui? Não. O que eu quebrei aqui, mano? O que é isso aí, mano? O que é isso aí, mano? Quebrei a câmera, não? Que câmera, mano? Câmera aquário? Tô fudendo, tô fudendo. Carregando um novo carregador. Sabe quando a gente vai no centro da nova contratação? Não, não sei, John. Eu não vou reforçar que se foda. Que isso, mano? Ah, não. Como é que foi essa? Tem um cara embaixo. Como é que veio o tiro daqui? Recarregando. Chocou, hein? Carregando! Ganhado! Janela, fora. E aí 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 Tá pra nós vamos lá, treito Não tem nem o que fazer, véi. Ah, e não tinha nem o que fazer, mano. E o cara passou o carro errado. O cara disse que era Aquário e Mala Preta. Aí eu pensei, bom, é Aquário e Mala Preta e esse Lyme aqui comigo. Se eu soubesse que era só um cara e que esse cara do Aquário e da Mala Preta era o mesmo cara, eu poderia ter trabalhado melhor ali, mano. Eu fiquei com medo de tomar das costas e fiquei na posição meio ruim. Tipo, eu não tô fechando, né? O cara falou, tipo, Aquário e Mala Preta. Ele não falou que era o mesmo cara. Aí eu achei que se eu ficasse pra ligação ia tomar das costas, né? Do Aquário. Como era só um cara, dava pra arriscar melhor. Tá ligado? Um cara que... O Bosco, tá ligado? O Bosco é um cara que é diferenciado com essa arminha aí. O Tchala também é bem bom. Porque os cara é bem inteligente, tá ligado? Tipo, não é tão na bala assim. O Penguin, ele também mata mais inteligente do que na bala mesmo. Se tu for ver a mira dele de SMG, tipo, é nada demais, tá ligado? Ele até zoa lá que tem a taxa de HS baixa, né? Tá ligado? Tipo, com o Cusimoku, pá. Então, acho que as minhas... Tipo, os cara que é brabo de trocar tiro mesmo é que no Brasil de SMG, tá ligado? Live, Hornet, o Palu também. Eu também. O pessoal aqui do Brasil é... É baludo. O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador foi protegido novamente. O câmera tá muito pro troll, cara. O Madruginha tá trolando a play demais. O Madruginha tá puto, mano. O Madruginha tá puto. Ó, vamos rasgar no Arquili, galera. Não tem ninguém no Arquili, só no Vaso. Eu vou sinalar do Vaso com o meu Vaso. Ah, tem Barra azul, Barra azul, Barra azul, Barra azul, câmera, Barra azul. Vaso, Vaso. O último inimigo sobrevivente. GG, GG. O Fallen. Esqueci do Fallen, não é? É verdade, o Fallen. O Fausto também. É o cara. Mantenha a área e as bombas protegidas. Os inimigos localizaram a bomba filmada. Recarregados. Recarregados. Revolta o aparelho. A peste está preparada. Escudo pronto. Peste ativada. Só mais dez segundos. Eu posso usar a minha carta na manga. F4, 5 segundos. Sempre cabe mais uma. Revolta o carregadores. Os inimigos localizaram a bomba. Preparado. Preparado. Recarregados. Efa, correi. Olha quem chegou na live. Esse não é o meu diamantezinho safado. E aí, meu querido. Vamos lutar. Salve, salve, maninho. É realmente. É, você tem que me dar salve, não é nem eu que tem que me dar salve, cara. É o contrário. Não tem tele de nada. Opa, em verde. Bom, esse cara me matou, mano. Tem uma janela. Ô, câmera, se você abrir na janela. Esse cara jogando, véi. Tem um fora do narguilha. Entrou na arguilha agora. Ganhamos, ganhamos. GG. A camisa da face aqui, ó. Tô prendendo ele, não. Astrão, Astrão, camisa 9. Tá dentro da cozinha, dentro da cozinha. É ele. Na janela da cozinha, tá ligado? Madruguinha agora, matininha. É ele. É o matininha 6. Se tu foi pra face, quero meu reembolso dos 15k. Não, relaxa. É verdade, pô. Tô na face, não. Não sabe? Ways. Ways. GG, 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 GG. Tchau. 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 Tchau.